Olá, alunos da Rede Estadual da Educação, novamente aqui com vocês o professor Jefferson, Biologia, como na aula 1 e na aula 2 comentei para vocês, foram duas aulas consecutivas feitas no mesmo dia, não é que o professor não troca de roupa, a prova é hoje, estamos aí, outra roupa, a cara é a mesma, feia, fazer o que, mas a importância é o conteúdo. Tá bom? Vamos conversar hoje a respeito de algo que é o assunto que mais está fervendo no planeta nesse momento, doenças causadas por vírus. Ah, vamos falar de várias viroses? Claro que vamos falar de várias viroses, mas vamos conversar sobre cachumba, sarampo, polimelite e também, é óbvio, vamos falar da Covid-19, né? Essa doença que está se alastrando de uma forma muito rápida pelo planeta, gerando muitas mortes, muito problema, a ocupação de leitos hospitais e tanta coisa que a gente vê, que até às vezes é tanta informação que chega para nós que fica difícil de saber saber em qual delas que a gente presta atenção. Então tá bom. Meus queridos, não se esqueçam, aulas de Biologia, sempre, caderno, lápis, borracha, apontador e régua. Para hoje não vai ser diferente. É aula, gente. Vamos lá. Pega esse material aí. Não pegou ainda? Dois minutinhos. Deu dois minutos. Tá bom. Já deu um, né? O pessoal que está terminando vai pegando aí, a gente vai para a apresentação do início da aula. Deixa eu colocar um pouquinho maior aqui para vocês, né? Ô, gente! Estamos vivendo melhor agora, né? Então, desculpa aí o erro no início aí, não está com a imagem tão grande, mas não tem problema. O que importa é que vocês estejam visualizando muito bem o PowerPoint. Então, Biologia é para a segunda série do Ensino Médio. O tema hoje, viroses, óse, doença, vir, né? Causadas por vírus. Nossa, terceira aula. Poxa, professor, perdi a aula 1, perdi a aula 2. O que é que eu faço? O que é que você faz? Para tudo. Tenta ver se você tem condição de assistir a aula 1 e a aula 2. Primeiro, principalmente a aula 2. Por quê? Na aula 2 a gente conversou muito a respeito sobre o que é um vírus, a constituição do vírus, como um vírus se reproduz. E isso vai ser muito necessário para entender muito do que você vai ouvir hoje na aula que eu vou passar para vocês. Beleza? Relembrando rapidamente, os vírus não têm células. Eles invadem células. Eles são simplificações de células, provavelmente. que acabam usando as células como sua escrava para produzir outros vírus. Algumas vezes levando a célula a morte, outras vezes não e fazendo a célula passar para frente essa instrução de produzir outros vírus. Combinado? Leve revisão. Como isso acontece em detalhes? Aula 2. Poxa, professor, eu estou assistindo pela televisão. Eu perdi a aula 1, perdi a aula 2. E agora? O que é que eu faço? Você vai ter que buscar outras fontes aí, meu caro. Ou aguardar o retorno das aulas presenciais, conversar com o seu professor. Provavelmente ele já conversou com você a respeito disso sobre vírus. Eu ainda não tinha entrado nesse tema com os meus alunos. Então quem é dos meus segundos anos lá, sabe que a gente ainda não tinha falado sobre vírus. Mas não tem problema, alguns colegas meus já falavam. Certo? Vamos em frente. E daqui segue. Olá. Não precisa falar nada, né? E agora? É... Dá para ver a importância disso? Vamos lá. O que é que está escrito aqui? Fique em casa. A segunda frase que ele está escrito? Fique em casa. A terceira? Bem grande. Fique em casa. A quarta? Fique em casa. A quinta? Fique em casa. E qualquer dúvida em português para vocês também? Fique em casa. Não sei se deu para entender o recado. Então, lá em alemão, né? Blitz, in house. Pronúncia em alemão é difícil. Tenho feito uns treininhos aí. Tenho brincado com os colegas professores de alemão. Mas é uma pronúncia difícil. Uma língua não muito fácil. Espanhol. Quedar-se em casa. Stay home. Em inglês. Resta la maçonne. Em francês. Desculpa, meus professores de francês, de alemão e tudo mais. Se a pronúncia está bem distante do adequado. Resta casa. Em italiano. Queridos, independente da língua, o vírus contamina igual. Presta atenção nisso. Toma esse cuidado. Dá saudade de andar por aí? Nossa senhora, como dá. Quanto tempo a gente não veio para os parentes? Poxa, gente. Ontem eu cantei parabéns para minha irmã. De 10 anos de idade. Por videoconferência no WhatsApp. O que a gente vai fazer? Não tem muita opção, pessoal. Vamos nos cuidar. Antes, distantes. Tendo como futuro voltar a estar juntos. Do que próximos agora e sem futuro. Vamos prevenir. Vamos cuidar. Olá, viroses. Olha que frase interessante. Um abraço, Maure. Obrigado por me mandar essa frase aí. Retirada lá da revista Superinteressante. Que tem quase uma edição completa sobre vírus. No mês de abril de 2020. A Maure, uma colega minha de trabalho. Ela mandou para mim esta frase. O coronavírus é apenas o herdeiro de uma tradição. Do herpes a Covid-19. Como assim? Vírus sempre existiam. Os vírus existem já desde antes dos nossos ancestrais. Desde que as primeiras bactérias há bilhões de anos estavam habitando os planetas. Elas já eram parasitadas por vírus. Então não é nenhuma novidade a gente ter um vírus atacando a espécie humana. Certo? Muito menos um coronavírus atacando a espécie humana. Porque os vírus do tipo corona já são muito antigos. Mais antigos que a nossa espécie. Que em alguns trabalhos aí está colocado como uma espécie que tem em torno de 150 mil anos no planeta. Meus bonitos, minhas bonitas. Apesar que alguns meninos não são muito bonitos. Escuta bem. O que está tendo no planeta não é algo nada novo. Certo? A questão é que nós temos uma dificuldade muito grande de produzir imunidade contra isso. Certo? A velocidade que o vírus ataca o nosso corpo, a voracidade desse vírus, vamos dizer assim, é muito maior que a capacidade de muito sistema imunológico, de muita gente, reagir. Este é o problema. Ele consegue se espalhar em uma velocidade muito grande. Existe uma relação chamada R0. Que é a relação entre quantas pessoas cada infectado pode contaminar. E o que está se descobrindo que, pela situação que nós estamos conseguindo no planeta, de alguns isolamentos, etc. Essa velocidade está em torno de 2,2. Ou seja, cada infectado contamina em torno de 2,2 pessoas. Ou seja, mais que dobra para cada pessoa que infecta. Rápido, né? Agora, se a gente não tivesse as medidas de isolamento, que nem foi observado em algumas situações aí, pode chegar mais de 9 essa relação de contaminação. Bom, vamos tomar cuidado, né? Mas vamos focar nos objetivos da aula de hoje em geral, não só o Covid. Vamos lá. Conhecer as principais viroses brasileiras. É claro, nós vamos no Brasil, vamos ficar focando em uma virose que não existe no Brasil, com muito tempo disponível. A gente faria isso. Se você tem essa curiosidade, busque o seu professor, busque material a respeito. Tá bom? Pode pegar os meios de comunicação que você tiver e tente entrar em contato comigo. Você já sabe meu nome. E a gente pode conversar a respeito de demais viroses que existem no mundo. Tá bom? Claro que tem pessoas muito mais especializadas especificamente em viroses do que eu. Conhecer as principais viroses mundiais. Tem viroses que não ocorrem só no Brasil. A Covid é um grande exemplo. Entender os seguintes fatos sobre os causadores da virose. Contaminação, prevenção e sintomas. Gente, se você souber como você se contamina, obviamente você vai saber como se prevenir. Porque é só você fazer atitudes que eliminem a primeira situação. E os sintomas é assim. Eu já tenho. Será que eu estou manifestando a doença? Muitos de nós já pegamos tantas doenças que a gente nem soube na vida. Por quê? Porque não manifestamos sintomas. Mas a gente pode ter pego e pode ter transmitido. Vacinas imunizam a gente? Imunizam. Quer dizer que eu nunca mais pego? Errado. Eu pego, mas eu tenho uma velocidade de resposta tão rápida que eu consegui eliminar esse parasita antes dele me causar sintomas. Então, quem pegou cachumbo uma vez na vida nunca mais pega. Mentira! Se você já pegou cachumbo uma vez, se desenvolveu imunidade. É um vírus que tem baixa taxa de mutação. Então, é um vírus que não sofre mudança significativa a ponto de daqui a alguns anos você pegar esse vírus de novo e o seu corpo não reconhecer esse vírus. Sim, o seu corpo vai reconhecer daqui a vários anos. O que acontece é que daqui a vários anos, se você pegar cachumbo de novo, você não vai manifestar sintomas. Porque o teu sistema imunológico já sabe como te defender. Certo? Então, errado dizer nunca mais vai pegar na vida. Claro que vai. Acorda. A única questão é que você já vai estar com uma defesa pronta. Ali é o fundo de nova charge lá que eu já usei na aula 2 do Jornal Dinamarquês, fazendo uma alusão ao Covid e o surgimento dele lá na China. Mas não foi inventado em laboratório. Quem duvida, tem muito material aí já mostrando que é um vírus muito mais antigo que qualquer laboratório do mundo. E se a gente tivesse a capacidade de inventar algo tão elaborado como o Covid, a gente poderia estar batendo em cima daqueles tratamentos que eu conversei com vocês na aula 2 a respeito. De terapias epigenéticas, tratamento de câncer, assim vai. Lembram disso? A gente poderia estar muito mais adiantado naquilo se fôssemos capazes de criar um vírus como é o Corona. Então a gente tem um conhecimento teórico para isso, mas na prática ainda não fizemos algo nesse nível. Nós que eu digo ser humano, tá? Não eu e meus colegas de trabalho somente. Galerinha, eu grandão de novo. Hoje eu estou numa sala diferente aí, né? Então às vezes a câmera... Aqui eu fiquei mais baixo, então eu preciso olhar para a televisão que está ali em cima, olhar para a câmera de volta. O que que esse professor fica olhando para cima ali? Fiquem tranquilos. Tem uma televisão em cima da câmera aqui. Então às vezes eu tiro o olhar de vocês. Mas a aula é a mesma. Continuando. Olha lá. De novo essa charge do Corona? Sim, eu gostei dela. Fica bonitinha. Fica legal para pôr junto no quiz. Mas vamos para o quiz. Um quiz que eu não corrigi ali, né? Dois vezes. Lembra da aula passada? É um zé só, né? Vamos lá. Vírus são tratados com antibiótico, com anti-inflamatório, com antitérmico ou antiviral quando eles existem. Antibiótico, bactéria. Antinflamatório é para inflamação. Antitérmico é para diminuir a temperatura. O que que nós vamos usar para um vírus? Se existir um antiviral. Abre. Abre as faixinhas. Seu caderno é bonitinho assim? Nosso aluno sabe que eu gosto de cadernos assim, né? Ah! Puxa, professor, você deu caderno a um aluno? Sim. Aluno de quarto ano. Ah, quarto ano é do técnico, ensino médio? Não, quarto ano é ensino fundamental. O aluno de quarto ano consegue fazer isso? Sim, do quinto, sexto e da segunda série do ensino médio. Minhas turmas aí, cadernos bem caprichados. Lembra que isso é uma pontuação bem grande em biologia comigo. Pegou? Vamos lá. Separa a tua régua, que você vai precisar fazer álcool. Isso. Então vamos lá. Cinco colunas. Primeira coluna, doença. Segunda coluna, vírus. Contaminação. Quarta coluna, prevenção. Quinta coluna, sintomas. Aqui está exatamente o número de doenças que nós vamos trabalhar nessa aula. Quer dizer que o número de doenças virais que existem no planeta? Não. São aquelas mais relevantes para a gente trabalhar nesse tempo que eu tenho de 50 minutos com vocês. Vamos ter que ser ágeis, né? Ó, já se foram quase dez. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze doenças. Beleza? Então, cria quinze linhas no seu caderno. Quem quiser usar o caderno na posição vertical, tudo bem. Quem quiser usar o caderno na posição horizontal, tudo bem. Os meus alunos das minhas turmas de biologia, eu vou ver essa tabela quando retornar às atividades presenciais. Então ela é muito bem caprichada. Tá bom? Se você tiver condição de voltar o vídeo, para fazer em detalhes. Como é que vai funcionar? Eu vou contar para vocês. E vai aparecer ali o nome da doença e o nome do vírus. Tá bom? E vocês vão preencher a parte de contaminação, prevenção e sintomas. Como eu vou preencher? Ficando extremamente atento à minha aula. Certo? Vou deixar maiorzão. Aê! Por que extremamente atento à minha aula? Porque eu vou contar para vocês toda essa parte de contaminação, prevenção e sintomas. E vocês vão colocar a frase. Então, deixar só uma linha para cada doença, não é bom. Deixe pelo menos cinco linhas para cada doença. Combinado? Porque aí você tem espaço para colocar principalmente contaminação e prevenção. Que ocupam mais... um tamanho maior. Prevenção, mas a contaminação geralmente é extensa. Vamos lá. Não podia ser indiferente, né? Começamos por onde? Pelo próprio Covid. Covid. CO de Corona, VI de Virus, de Disease, doença. 19 de 2019, que foi o ano onde teve os primeiros casos dela. Quem causa ela? Qual o nome do vírus que causa ela? Tudo bem? SARS-CoV-2, tá bom? É uma sigla ali que significa Síndrome Respiratória Aguda. O Covid-CoV-2, porque é um outro tipo de Corona Vírus. Contaminação. Gente, respirar gotículas presentes no ar, de saliva, de outros fluidos, contendo o Corona Vírus. Olha lá. Eu aqui, passando a mão na boca, se eu não estou com a mão bem higienizada, eu posso estar me contaminando por Corona Vírus. Olhos, tem mucosa. Mucosa significa o quê? Tecidos úmidos do corpo, partes úmidas. E se são úmidas, são partes extremamente finas. Se são finas, o vírus consegue atravessar. Pela minha cabeça, não vai passar. Pela pele da minha bochecha, não vai passar. Pelo meus lábios, pelo interior da minha boca, interior do nariz, orelhas, olhos. Ele pode passar? Sim, ele pode passar. Então, muito cuidado. Muita higiene nas mãos. Mas já vai pensando nas prevenções. Aqui eu estou em um ambiente fechado. Deve ter mais ou menos uns 2,5 metros por 3, essa sala. Mas só estou eu. A sala foi completamente higienizada antes de eu entrar aqui para dar essa aula. Então, está tudo muito limpinho, muito bem cuidado aqui. Para o próximo professor entrar aqui para gravar a aula, que vai ser transmitida para outra turma, não sei exatamente. Mas vai ser higienizada de novo. Então, muito cuidado com a higiene das superfícies, dos lugares. Já tem maquinários desenvolvidos para o pessoal poder continuar a trabalhar com carros de aplicativo sem problema. Onde a cada 3 ou 4 dias o carro vai passar por uma desinfecção generalizada. E o produto que é utilizado para essa desinfecção fica agindo dentro do carro. Então, não vai precisar ter medo de usar transporte por aplicativo. Quem tiver necessidade, sai de casa. Mas a melhor coisa é evitar contato. Nós ficando isolados, o vírus não caminha. Ele não vai atingir aquelas 2,2 pessoas que ele precisa para ir em frente lá. Ficamos dentro de casa, ficamos tranquilos, ficamos saudáveis. Keep safe, ou seja, fiquem bem. Precisei sair à rua. Máscaras. Mas eu estou saudável, não vou usar máscara. No início, essa era uma recomendação. Quem acabou vendo até uma aula minha que passou na televisão lá, que a pessoa da televisão foi gravar, como estava nas escolas, sobre o coronavírus. Eu comentei na época. Olha, gente, não é necessário máscara. Aguardem que quando ela for necessária, haverá recomendação. Pois bem, essa semana que estamos, uma recomendação. Precisou sair, usem máscaras. Por quê? O que foi pensado a respeito? Você pode estar carregando o vírus, não tem sintomas, mas você está transmitindo. Tá bom? E quem usa máscara é quem está tendo cuidado com os outros. A máscara vai impedir que algo que tenha em você saia e contamine outras pessoas. Tá bom? A ideia da máscara não é tanto evitar que algo que está no ar venha até você. E sim, algo que está em você chegue nos outros. Correto? E é um hábito bom de ter aí, ter umas mascarazinhas feitas, bacanas, falar costura. Aproveita esse tempo, aprende a costurar. É uma habilidade bem interessante. Algumas coisas de costura eu sei. Consigo pregar um botão, consigo fazer uma emenda de tecido. Então já dá para você fazer a sua mascarazinha também. Se eu consigo, né? Eu sou professor de biologia, não costureiro. Você também vai conseguir. Correto? Então, meus caros, para outras vezes que você tiver outras infecções respiratórias, você também vai estar protegendo as pessoas quando você sair na rua. E quando a gente cuida dos outros, você está cuidando de muito mais gente do que cuidar só de você mesmo. Isso chama doação. É bem interessante. Olha que legal que eu separei para todo mundo. O que você sente quando você pega coronavírus? Em geral, febre, né? Os sintomas podem incluir. Febre. Por que podem incluir? Porque não necessariamente você vai ter esses sintomas. Você pode ter coronavírus sem ter nenhum dos sintomas. Ou você pode ter todos, ou até alguns a mais, por causa de outras complicações. Tosse. Os sintomas podem aparecer de 2 a 14 dias depois de ter sido exposto ao vírus. Tem casos das pessoas demorarem até 29 dias para manifestar sintomas. Então, cuidado. Nossa, eu tive contato com alguém com coronavírus. O que a gente tem de trabalho científico mostra isso. De 2 a 29 dias. Então, gente, 29 dias. Ah, 14 é o que mais acontece. É. Mas, para cuidar de verdade, 29 dias. Dificuldade respiratória, né? Você vai ficar ofegante, vai ficar com insuficiência respiratória. Então, procure um serviço médico se você tiver qualquer um desses sintomas, né? É o que diz nesse cartaz. Aqui no Brasil, só procure o serviço médico quando você tiver com muita dificuldade relacionada aos sintomas. Febre muito alta, tosse incessante ou dificuldade muito grande de respirar. Aí você busca. Caso contrário, não busque os serviços de saúde. A gente não pode lotar os hospitais à toa, as unidades de saúde. Tá bom? Cuidado. Próxima doença. A AIDS. A doença chancelitis. O vírus que causa ela? HIV. A sigla AIDS significa síndrome da imunodeficiência adquirida. Imuno, imunidade, nosso sistema de defesa. Deficiência. O sistema de defesa fica deficiente. Porque o HIV, o vírus da imunodeficiência humana, ataca como alvo as nossas células de defesa. Então, o alvo do vírus HIV são as células de defesa do corpo humano. Galerinha, o que é a coisa mais importante relacionada ao HIV? Que nós não tenhamos novos casos. Quanto mais a gente controlar novos casos, mais a gente vai ter chance de erradicar, eliminar o HIV da espécie humana. Tem muitas lendas relacionadas a como o HIV começou a existir na espécie humana. A gente não vai focar em nenhuma dessas lendas, tá bom? Mas, ele existe há muito tempo. É um vírus que foi descoberto na década de 80, mas não quer dizer que o ser humano passou a pegar ele somente nesse período, final dos anos 70, início dos anos 1980. Tá bom? É diferente. O vírus já existia no planeta. Nós somente descobrimos ele. Ele já estava por aí já há muito tempo. Quem sabe há mais tempo que a nossa espécie também. Nunca li nada a respeito disso sobre o HIV. Olha lá que interessante. Um cartaz aí do Sistema de Saúde do Brasileiro, do Ministério da Saúde. Há 17 anos, Silvia Meida vive com o HIV. É possível viver tanto com o HIV? Sim, e até mais. Como que é possível? Ó, ela trabalha, tem dois filhos e dois netos, adora dançar e viajar. Leva uma vida com qualidade. Tudo isso porque fez o teste da AIDS e descobriu a tempo de se cuidar. Então, pessoal, de novo, olha só para a AIDS também é importante. Para o Corona também, né? Quanto mais rápido a gente faz os testes, mais rápido a gente pode cuidar das pessoas. HIV fez o teste rápido, a gente consegue controlar o vírus de alguma maneira, e isso vai dar certo para todas as pessoas, e todo mundo vai viver mais de 17 anos, não conseguimos garantir. Algumas pessoas já estão com o corpo fraco e não conseguem reagir tão bem aos tratamentos paliativos. Tratamentos que só amenizam a situação, não curam. Então, eu vou falar para vocês sobre as possíveis contaminações por HIV. E qualquer pessoa que ficou exposta a uma situação como essa, deve procurar o mais rápido possível exames. Pode ser constrangedor, pode ser complicado, você também depois expor socialmente isso, se você quiser, é claro, é. Mas é melhor do que às vezes você também, assim como o Corona, sair contaminando mais pessoas. Então, vamos ter esse cuidado com nós, e é claro, cuidado com os outros. HIV não pega respirando, HIV não pega compartilhando garrafinha no recreio, de água, HIV não pega num beijo, mas, HIV, principalmente, se contamina por relação sexual, que é o meio onde a maior parte das pessoas se contamina por HIV no mundo. E essa maior parte está entre jovens de 16 a 25 anos e idosos acima dos 55 até os 68 anos. São as faixas etárias que mais tem número de pessoas com novas contaminações de HIV. Tá bom? Quer dizer que nessas outras idades não tem HIV? Errado. Estou falando que são as faixas etárias que mais tem novos casos de HIV. Se nós conseguimos impedir que o HIV passasse de uma pessoa para outra, ao dado período que todos os portadores de HIV morressem lá, com seus 90, 110 anos de idade, que bom que seja assim, a gente acabaria com a doença no planeta, pessoal. E por que ela não acaba? Porque as pessoas ainda não têm os devidos cuidados, principalmente no caso de relações sexuais. Tem que estar prevenido com camisinha. Tá bom? Não tem condição. A melhor prevenção de todas, é claro, é não fazer. Você não tendo relações sexuais, você nunca se contaminará por HIV numa relação sexual. Alguns usuários de drogas fazem uso de drogas injetáveis com seringas e eles compartilham seringas. Tem opções para a pessoa não se contaminar dessa forma, tem que ter o devido cuidado também. Em transfusões sanguíneas, os sistemas de saúde são muito cuidadosos hoje para evitar transfusões sanguíneas antes de ter toda uma testagem do sangue para ter certeza que ele não tem HIV. No caso de uma mãe que tem HIV, ela vai passar para o filho durante a gestação? Não, o HIV não passa a barreira placentária. A mãe pode acabar transmitindo para o seu filho. Em alguma troca de sangue, que não é muito comum acontecer no momento do parto, mas pode acontecer uma mínima troca de sangue ali, ou durante a amamentação. Tendo os devidos cuidados durante o parto e o cuidado com a alimentação dessa criança, uma mãe que tem HIV pode ter filhos sem contaminar seus filhos. Poxa, professor, e se um casal, os dois tiverem HIV, eles precisam continuar a usar a camisinha ainda assim? Claro que precisam. Por quê? Porque cada um carrega uma variedade diferente do HIV. E se eles ficarem o tempo todo misturando variedades, cada um que tem a sua no seu corpo, você acaba trazendo mais resistência para o vírus e dificultando mais os tratamentos que tem para melhorar a vida dessas pessoas. Então, de qualquer maneira, você tendo relação com uma pessoa contaminada ou não contaminada, gente, a melhor maneira de todas é a prevenção. Certo? Muito cuidado. Sintomas do HIV. O HIV vai baixar a imunidade. Ninguém morre de HIV. Mas o sistema imunológico ficando baixo, algumas pintinhas na pele, algumas sensações diferentes no corpo, de indisposição, mas é tudo muito leve. A pessoa vai perceber mais o HIV quando ela começar a ter inflamações de garganta recorrente, gripes que não curam bem, com sintomas muito mais reforçados do que uma gripe comum. E aí que ela vai descobrir o HIV. Mas ela não vai para o diagnóstico por sintomas do HIV, geralmente. Ela vai mais para o diagnóstico por sintomas de outras doenças que estão tendo a oportunidade de agir daquela maneira pelo sistema imunológico. Está fraco, está debilitado. Seguindo em frente. Vamos lá. Não tem vacina para HIV, viu? Dengue também. Gente, a HIV e a dengue mataram muito mais gente no Brasil do que a Covid matou. Se a gente pegar o mesmo período, é muito mais gente. Qual que é a diferença? A gente consegue prevenir a AIDS e a dengue sem precisar trancar todo mundo dentro de casa. A dengue até trancar você em casa não impede que um mosquito entre lá. Contaminação. É um dos caminhos só, né? Ficada pelo mosquito. Principalmente o mosquito Aedes aegypti. Principalmente. Ele não é o único. Ele é o principal transmissor. Ele é um mosquito urbano. Ele se deu bem. Ele é um animal africano que foi trazido aí nas navegações para cá e acaba existindo em vários lugares do mundo. E ele, quando nasce, ele não carrega o vírus da dengue. Ele precisa picar alguém infectado para depois, quando picar pessoas saudáveis, na sua saliva injetar o vírus da dengue junto. Certo? O mosquitinho não nasce com a dengue. A mãe vai lá, bota um ovinho e dá um viruzinho para ele. Não. A mãe só bota o ovinho. Quem busca sangue são geralmente fêmeas do Aedes que precisam das proteínas presentes no sangue para poder ativar o seu sistema reprodutor. Então, quando você estiver levando uma picada, vai ser de uma mosquita. Desculpa aí os professores de inglês português a expressão, mas... É por aí. Como que a gente vai fazer para se prevenir? Olha aí, ó. Duas coisas que nos previnem deles. Um lambarizinho, pessoal que gosta de pescar, aí já conhece bem. Os nossos amigos sapinhos. Gente, barreiras naturais contra as superpopulações de mosquitos. Só que nos ambientes urbanos é difícil a gente ter essas barreiras naturais. O sapo que vai comer o mosquito adulto e o lambari que vai comer a larva dentro da água. Mas nos ambientes urbanos a gente raramente encontra sapos muito menos lambaris, os cursos de água urbanos. E aí? E aí que a gente vai ter que agir direto no mosquito também. Impedir, diminuir as condições desse mosquito se reproduzir. Existem testes aí com mosquitos transgênicos que são lançados na natureza e inviabilizam as fêmeas de terem novos filhos ou quando tem, são filhos que não se desenvolvem e morrem, acabam concorrendo. Tem empresas que fabricam mosquitos transgênicos a Aedes aegypti para serem soltos para poder disputar com os mosquitos normais e diminuir a reprodução. Mas se a gente fizer realmente aquele trabalho de impedir de ter água limpa e parada acessível para esses pernilongos, para esses mosquitos, é a melhor coisa que a gente faz. Porque tem mais doenças urbanas transmitidas por eles. O próprio Aedes mesmo também é capaz de transmitir a febre amarela que também é uma doença viral e também é uma doença que já quase acabou com o Brasil e por outro lado já nos salvou de uma invasão holandesa uma vez. Então os holandeses estavam lá por acho que acredito que 1590 vindo para o Brasil. Eles pararam na Guiné na África antes de vir para cá e acabou tendo que nas 10 embarcações que eles estavam vindo acredito que eram 10 ou eram 100 embarcações? Algo assim, era um número imenso de embarcações e chegou só perto da metade aqui porque o resto tudo teve sua tripulação morta pela febre amarela na viagem da Guiné até o Brasil. E eles estavam vindo para tomar o Brasil. Então a gente foi salvo de uma possível guerra aí nesse momento porque a febre amarela acabou dizimando boa parte deles que é uma doença fortíssima e que nós vimos aí ela recentemente causando muitos casos levando o pessoal a uma busca por vacina falta de vacinas e assim vai. Mas também é uma doença que dá para ser controlada com vacina as vacinas não tem eficiência de 100% o que quer dizer isso? Não é que todo mundo que foi vacinado está imune. Então eu fui vacinado não preciso mais me preocupar eu não pego mesmo as aves dos outros. Errado! Pode ser que você esteja dentro do grupo porque a vacina não fez efeito. E acontece isso. Então de qualquer forma toda a prevenção é pouco. Não se esqueçam disso. Sintoma de quem tem dengue? Simples. Febre, dor no corpo muito parecido com gripe. Só que quem tem dengue mais de uma vez geralmente 3, 4 vezes acaba tendo problemas de hemorragias internas chegando a perder de 20 a 25% do sangue de dentro dos vasos sanguíneos. E aí é uma forma letal de dengue. Então pessoal, quando a pessoa acaba morrendo de dengue é porque ela já pegou várias vezes a doença. Então temos que ter um cuidado muito grande. Nós estamos num país tropical o que facilita a procreação de mosquitos e pernilongos. Mais uma doença. nosso amigo chikungunha. O vírus chikungunha ele se aproveita do mesmo mosquito senão esse mosquito ele vem com um combo de doenças. Ele pode estar carregando febre amarela, pode estar carregando dengue, chikungunha, zika. Algumas vezes até malária ele pode carregar mas malária não é uma doença muito urbana, não é muito comum. Então pessoal, o mesmo mosquito pode... vem com um kit de doença. Ah, o mosquito está me mordendo. E aí, o que você tem senhor mosquito? Senhora mosquito? Então, febre chikungunha. causada pelo chikungunha vírus. Contaminação? Picada do aéreos. Prevenção? Evitar a proliferação do aéreos. Manter o ambiente urbano mais saudável. Sintomas? Febre, dor no corpo, dores articuladas. Ela não é tão grave quanto a dengue. Porém, ela pode se agravar em casos repetidos assim como a dengue também. Fiquei esse mapa aí. Os lugares do mundo que mais tem casos registrados de dengue. Nossa senhora, a África está quase em branco, não tem dengue lá. Temos que olhar com atenção para um mapa dente, gente. Não é dizer que não tem dengue lá. É olhar para isso e dizer não tem casos registrados que superem os casos, por exemplo, brasileiros, colombianos, venezuelanos. Tá bom? Aí, será que eles conseguem registrar todos os que pegam ou eles têm pouco registro? E é por isso que o Brasil está tão pintado assim. Agora, olha o Canadá. Quem não lembra, o Canadá aqui, poxa, zero casos de dengue? Gente, como é que o mosquito vai nascer naquele frio que é lá? Então, provavelmente, é o próprio ambiente que limita a vida de um mosquito e facilita contra a dengue, contra a chikungunya. Continuando, zika, o zika é mais complicado. Também está no grupo do vírus da dengue, também é o pernilongo, a contaminação e a prevenção pelo mesmo caminho. A questão aqui, uma pessoa adulta, dor de cabeça, febre, dor nos olhos, dor nas articulações, um pouco de coceira e dor muscular. Levanta um pouco a gripe, mas ainda tem a coceira e a gripe vai ter lá coriza nasal, um pouco de, talvez, problema na garganta. Mas, se a mulher estiver grávida, o vírus zika causa má formação no sistema nervoso do neném, levando a tal da microcefalia. E a criança com microcefalia, quando nascer, vai ter todas essas condições aqui, de compulsões, cabeça menor, dificuldade de coordenação, nanismo, testa inclinada para trás, hiperatividade, distorções faciais, atraso para falha e movimentação. Então, é muito perigoso. Tem algumas doenças, por exemplo, a rubéola também, né? Ela não é tão nociva para a mulher, a rubéola, porém, uma mulher grávida que tenha rubéola vai ter uma chance de ter um filho com uma formação muito grande. Então, nem sempre o problema é assim. Ah, então, eu sou homem, se eu pegar zika, tudo bem? Claro que não. Você pode estar aumentando o ciclo da doença. Vamos nos prevenir, vamos cuidar dos outros também, sem egoísmos. Pensar nos outros é pensar em mais pessoas do que pensar só em a gente mesmo. Mais uma. Gripe. Essa tem bastante. Uma das doenças que mais mata no planeta, se não for a que mais mata. Certo? É uma doença extremamente antiga, vários tipos de gripe, já convivemos com ela. E, a última grande gripe, H1N1, a gripe espanhola. Está ali na imagem para vocês, um hospital no Kansas, nos Estados Unidos, com os soldados voltados da Primeira Guerra Mundial, todos sofrendo de gripe. Então, pegou o planeta após uma guerra, então, a população masculina provavelmente estava na guerra, então, estavam todos fracos do ambiente de guerra, vivendo um fronte de batalha, não é muito simples, alimentação, psicológico, isso tudo causa baixa na imunidade e de brinde um vírus muito forte. É o próprio H1N1, o que voltou em 2009. Nós, que estamos aqui hoje, somos descendentes das pessoas resistentes ao H1N1 de 1918. Está bem? H1N1 de 1918, que matou o presidente, o presidente que tomou posse em seguida aqui no Brasil. Foi bem grave. É, vejam a respeito, leiam sobre isso, conversam com o seu professor de história depois. Então, gente, é uma doença que, se eu não me engano, foram 20 milhões de pessoas que morreram no planeta, diretamente pela doença, fora os casos que morreram indiretamente. Então, 20 milhões de pessoas é a gente. Só para vocês terem uma ideia, o estado do Paraná inteiro não dá 20 milhões de pessoas, dá um pouquinho mais que a metade disso, em torno de 11 milhões. Já pensaram, mataram o dobro da população do Paraná em dois anos? É muita gente, né? E o Corona tem um poder de morte tão grande quanto. O H1N1 também tem uma velocidade de transmissão muito alta. E em 2009, por que a gente teve uma vacina tão rápida acontecendo e agora a gente não vai ter uma vacina tão rápida para o Corona? Simples, porque a gente já tinha vacina para gripe. E o H1N1 só é um outro tipo de gripe, então só precisou ajustar a vacina. O Corona não é gripe. Não é gripe. É um coronavírus. Não é um vírus da gripe. E ele não tem vacina pronta. Então, a vacina vai ter que ser criada para todos os tipos de Corona. Poxa, por que não criaram antes? Porque a gente não tem como prever o que vai se tornar doença um dia. São milhões, bilhões de vírus que existem no planeta. A gente vai pegar e fazer vacina para todos, vai vacinar todo mundo assim. é muito esforço além do que a gente é capaz de fazer em um nível científico no planeta Terra. Então, a gente acaba sempre chegando depois que a doença surge. Tá bom? Contaminação da gripe. Igual a da Covid. Pelo ar, pelo contato com as pessoas, ambientes fechados, prevenção. Evitar esses ambientes fechados, higiene das mãos. Quanto mais vocês puderem permitir que os ambientes peguem sol, melhor, porque o sol vai diminuir a umidade, ele vai ajudar a destruir as proteínas virais. Sintomas. Febre, dor no corpo, coriza, aumento de temperatura. Coriza é a nariz escorrendo, né? Então, muitas vezes associada junto com uma dor de garganta. E essa dor de garganta pode ser daí viral ou bacteriana. Então, a gente vai detalhar mais pra frente. Continuando. Próxima doença, meus bonitos. Minhas bonitas. Sarampo. Sarampo foi muito falado. Nossa, o risco de uma epidemia de sarampo porque as pessoas não estão vacinando mais as crianças. Gente do céu, é importante a vacinação. É importante. Tem várias vertentes que tem várias opiniões sobre por que vacinar, por que não vacinar. Mas vou dizer pra vocês, de novo, se preocupa com os outros. Se preocupa com os outros. Você vai estar cuidando de muito mais gente. Você não vacina uma criança, essa criança acaba pegando sarampo e ela, vamos dizer, que ela resista ao sarampo e tenha só os sintomas leves, as manchinhas no corpo, um pouquinho de febre, um pouquinho de coceira, um pouquinho de dor de garganta. Mas, ela pode transmitir esse sarampo pra alguém que não conseguiu que a vacina funcionasse nele. E essa pessoa pode ter um sarampo que vira uma pneumonia. É. Ah, então, o vírus do sarampo vai virar a bactéria da pneumonia? Não. Mas vai propiciar que ocorra uma infecção nos pulmões muito semelhante ao que as bactérias da pneumonia fazem e leva a pessoa à morte. Então, pessoal, muito cuidado, muito cuidado. Temos a oportunidade de nos proteger nesse formato? Sim. Nossa, professor, eu tenho uma questão muito importante ali do religioso e minha cultura não me permite. Repensa, converse com o seu líder religioso a respeito. Veja se vai ser realmente impossível essa vacinação. Porque é muito importante. Agora, dizer que vacina não funciona, que não serve para nada, é você não confiar em quem você está pedindo ajuda hoje. Que é para que busque a solução para o coronavírus. Então, se você confia na ciência, que é muito fácil, porque ela tem muitos argumentos para permitir que a gente confie nela, por favor, põe essa carteira de vacinação em dia assim que a gente retomar as situações presenciais no planeta. Certo? Prevenção para o sarampo, vacina, evitar ambiente fechado. De novo, as gotículas de saliva presentes no ar podem passar de um para o outro. Então, por favor. Olá, o que é isso? Uma charge falando sobre a revolta da vacina. Quando foi implementado o Programa de Imunização Nacional, Programa Nacional de Imunização, PNI, o pessoal era vacinado à força e o pessoal não entendia isso. As pessoas não tinham conhecimento o suficiente para entender que aquela ação era uma atitude boa e começaram a interpretar como se fosse o governo tentando matar as camadas mais pobres da sociedade. Isso não é assim, pessoal. Poliomielite, uma doença que está erradicada, ou seja, não existe no Brasil. Se eu não estou errado, desde 1986 nós não temos casos, então um período de 10 anos depois a gente é tido com uma região livre. Em 2016 ou 2015 teve um caso de polio, mas descobrimos que era uma pessoa que nasceu em outro país, não se vacinou, pegou nesse país e veio para o Brasil e acabou aqui manifestando os sintomas. Como que você pega polio? Pelo ar. É chamada paralisia infantil. Por que paralisia infantil e não adulta? Porque geralmente as que pegavam as crianças e poucas sobreviviam e as que sobreviviam geralmente com sequelas. Que sequelas? Destruição de algumas partes do sistema nervoso que levava a paralisia as motoras pelo corpo. Paralisava uma perna, braço. Tem um primo meu em segundo grau que acabou passando por isso, mas é vivo até hoje. Valeu, Zeca. Tudo de bom para você aí. Prevenção para ela? Vacina. A vacina dela é muito interessante. Ela é Alexander Sabin, se não me engano. Só lembro que o sobrenome é Sabin. A vacina tem o nome dele, vacina Sabin em gotas. Recentemente, ela até foi alterada e não será mais a Sabin, será uma vacina injetável muito mais eficiente e que causa menos efeitos colaterais no corpo humano. Essa vacina gerou o nosso grande amigo Zé Gotinha, porque são as três gotinhas que salvam. Três gotinhas salvam a criança de não ter poliomielite. Que maravilha, né? Aí criaram esse personagem, garoto propaganda aí, mas que agora o Zé Gotinha já vai perder um pouco o sentido porque a vacina que era em gotas agora é injetável, né? Mas olá, polio e sarampo. Presta atenção, no começo do ano estava uma campanha forte aí, acabou chegando até a faltar vacinas aqui na região do Curitiba. Eu sei que acabei precisando buscar para os meus pequenos, mas fiquem atentos. Tem irmão, tem primo, tem tio, avisa, se vacine, se vacine, se vacine. Acredite. É eficiente, funciona. Próxima doença. Vamos lá, herpes. Nossa, esse é um vírus muito inteligente. Por quê? Porque ele não mata. Puro, mas ele não quer matar a gente? Não, a gente não é inimigo do vírus. A gente é hospedeiro do vírus. Ele quer morar no nosso corpo para que nós produzimos novos vírus. E o vírus da herpes, principalmente a herpes labial, ele existe em torno de 99% da população. E ele passa no contato, naquele beijo, naquela garrafa de água compartilhada entre as pessoas. Lembra, pessoal, meus alunos que estavam com sede e disseram para o senhor eu posso tomar essa água? Eu sempre digo, por uma questão de saúde é melhor não. Por quê? Porque eu tenho herpes vírus, eu sei. Algumas vezes eu tenho as erupções nos lábios que o vírus da herpes causa. Então, um dia, provavelmente, a minha mãe tomou café, alguma coisa, numa caneca, eu tomei junto e eu peguei, porque ela conta que teve desde a adolescência isso. Eu peguei da minha mãe, bem provável, desde pequeno, o neném. E é um vírus que não é letal, acaba sendo algo não muito bonito da gente ver. Tem casos onde a imunidade da pessoa está tão baixa, o vírus manifesta tanto, ele causa algumas bolhas nos lábios e em cerca de 10 dias essas bolhas regridem, secam e fica tudo perfeito. Existem três tipos comuns de herpes, desculpe, essa herpes labial, existe uma herpes inguinal que manifesta bolhas nessa região do corpo e existe a herpes genital. Uma herpes é muito parecida com a outra, todas são herpes vírus, porém, elas têm ambiente específico do corpo para existir e para se manifestar. Dá uma olhada nas imagens, a herpes labial e a herpes inguinal. Claro que isso são casos gravíssimos, a pessoa está com a imunidade muito baixa e apareceram feridas até um pouco grandes. Mas isso daí, Sara, fica tudo perfeito. Prevenção, só se a gente não se encostasse nunca em ninguém, é o único jeito de você ter certeza. Mas não é um vírus letal. Rotavírus, bem comum ouvir falar, tal da virose. Chega lá a criança com febre, dor de barriga, virose, está com virose. O que é isso? Olha lá, nenenzinho tomando vacina por rotavírus, eles se incomodam um pouco, é uma vacina de ingeria, bem doce, é uma dose alta, não pode mamar em seguida porque a criança não pode regurgitar, então pede para esperar um período ali para não mamar, para dar tempo de digerir, absorver a vacina. Como é que alguém se contamina por rotavírus? É uma doença digestiva, então depende daquilo que você leva para a boca, pode ser das mãos, alimento contaminado, água contaminada, e vai dar diarreia, vai dar febre, vai dar dor no corpo, vai dar vômito, correto? O problema é que ela pode matar por desidratação, então, sempre é bom prevenir. Tem vacina? Vamos lá, gratuito, o melhor sistema de imunização mundial é o brasileiro, ele é elogiado em tantos lugares, vamos aproveitar tudo que nós temos de bom brasileiros. Próxima doença, rantavirose, algo aí que está tendo até um pouco de aumento, o que é isso? São doenças transmitidas por roedores, o ciclo da rantavirose parece o ciclo da raiva, só que ao invés de ser todos os mamíferos, são só roedores, e roedores selvagens, não é o rato urbano, o ratos-ratos, ratos norvégicos, que são essas espécies urbanas, é o rato do campo. E aqui em Curitiba, nós temos os maiores ratos do mundo soltos pela cidade. Quem são? As capivaras, e as capivaras podem transmitir rantavirose. Então, você que for nos parques de Curitiba, ah, que bonitinho, capivara, uhul, não, e as excreções, as secreções desses animais podem conter rantavirose, então, fezes, urina, a água que eles se banham, então, ah, vou lá pescar no rio Barigui, vou entrar, já vi gente entrando na água do rio Barigui, lá no lago do parque, é, tem gente que faz isso. Além do perigo do fundo, do que possa haver, ele se enroscar, de se machucar, e até morrer afogado, tem o perigo das doenças, inclusive a rantavirose. Então, muito cuidado. Olha lá, os roedorezinhos. Como nos prevenimos? Evita entrar em contato com isso. Nas lavouras, como a gente está com uma disposição de alimento muito alta, milho, trigo, aveia, acaba tendo muito alimento para esses animais, as populações crescem, e aí aumenta a chance de transmissão. O pessoal que mora em um ambiente urbano, nem tanto, mas nos ambientes rurais, ou nas cidades menores, evitar ter coisas acumuladas perto de casa, o ambiente sempre limpo, o mato cortado, para evitar da condição dos roedores estarem próximos, que uma criança brincando ali pode entrar em contato com os dejetos desse bicho e se contaminar. e aí vai ter dor no corpo, pode causar lesões do sistema nervoso, febre, é uma doença bem perigosa. Então, evitar ficar perto desses animais aí. Continuando, HPV, papiloma vírus humano, uma grande causa de infertilidade feminina, causa câncer de colo de útero, pode levar as mulheres à morte, e toda mulher sexualmente ativa, uma vez por ano, precisa fazer o exame de colo de útero. O que é isso? Dá uma olhada do sistema repritor feminino. Olá. Essa região entre o canal vaginal e o útero chama-se colo do útero. A imagem está toda em alemão, eu leio vários termos, né? Mas o que acontece? O colo do útero aqui é o afetado pelo vírus. Que a mulher vai ser contaminada durante relações sexuais. Quem transmite para ela? O menino. Então, os meninos precisam se cuidar para não transmitir. Como que ele se cuida? Camisinha. E as meninas precisam se cuidar para não se contaminar. Como ela se cuida? Camisinha. Uma vez contaminada, mas a menina diagnosticando cedo, ela previne um câncer de colo de útero com até 10 anos de antecedência. Ela pode tratar e evitar um problema que já matou muitas mulheres e ainda mata. E tornou muitas inférteis estéreis. Então, pessoal, muita atenção com isso. Vá lá, meninas, cuidem da sua saúde. É muito importante. Meninos, cuidem da saúde das meninas. Cuidem dos outros. Continuando. Mais um. Raiva. Ah! Está lá falando dos morceguinhos. Morceguinhos um pouco a ver com corona. Cuidado. Os mamíferos, em geral, podem transmitir raiva. Todos os mamíferos. A gente conhece muito a transmissão através de cachorros e gatos aqui no Brasil. Mas qualquer mamífero pode nos transmitir raiva. Então, está lá um desenho de Pastê de 1884, de quando ele estudou o vírus da raiva em outros animais. Ele percebeu que o animal fica agressivo, salivação intensa, aversão à água e sonolência. O sistema nervoso vai sendo atacado. Não tem remédio para raiva. E vacina para raiva a gente só tem para os cachorros, para os outros animais, para o homem não ter vacina para raiva. O que a gente tem? Tem um soro. A gente tem um medicamento que é produzido dentro do corpo de outro animal que é injetado nas pessoas que podem ter tido contato com o vírus. Então, eu tomei uma mordida no cachorro que não sei a saúde dele. Eu posso ter pego o vírus da raiva? Posso. Eu vou receber um soro antirrábico. A imunidade contra a raiva de outro animal é colocada no meu corpo. Igual o veneno para cobra. Igual o veneno de cobra, o soro antiveneno. ele é feito no mesmo caminho. Continuando. Cachuba. Ah, essa sim. Tem vacina. É uma doença muito simples de se prevenir. A vacina tem uma eficiência muito alta. Quem já pegou uma vez e teve todos os cuidados ela causa inchaço nas glândulas salivares um pouquinho de febre um pouquinho de desconforto nessa região. Se não for bem cuidada e o vírus progredir ele pode imigrar em adolescentes e adultos para testículos e ovários e causar infertilidade não é só em homens homens e mulheres porém ela pode se transformar também em meningite. A maior parte das meningites virais são evoluções do vírus da cachumba dentro do corpo da pessoa. Evolução não com o vírus virou outro vírus e cinco vírus chegou a outras etapas do ciclo dele causando essa meningite. E é fácil de prevenir gente. Vacinação. Como que alguém pega a cachumba? Pelo ar. Então todas aquelas prevenções de ambiente também são válidas para a cachumba. O que é essa foto? Da Escola Latino-Americana de Medicina de Cuba. Por quê? Porque Cuba por seis anos consecutivos teve zero casos de cachumba. Para fechar, para mim o vírus mais preocupante que existe. Hepatite. Primeiro que você tem hepatite A, B, C, D e E. Cinco tipos de hepatites causadas por vírus. Já pensou nisso? Depois que você pode pegar pelo ar a hepatite. Você pode pegar a hepatite nos alimentos. Você pode pegar a hepatite fazendo as suas unhas no salão se o material utilizado não foi esterilizado. Fazendo uma tatuagem se as agulhas não foram bem esterilizadas. Colocando um piercing. Você pode pegar em relação sexual. Então, gente, é uma doença que qualquer jeito que você faça na sua vida você pode pegar. Pode ter transmissão de mãe para filho durante a gestação. Pode ter transmissão de mãe para filho na amamentação. Pessoal, é muito sério a hepatite. Tanto é que a primeira vacina que uma criança toma quando nasce, antes de sair da maternidade ela só tem alta na maternidade depois de tomar a vacina para a hepatite B. Pensou nisso? É tão grave a doença que ela já tem que sair da maternidade imunizada. Poxa, e partos em casa? Tem que correr, nesse período aí de 48 horas dar essa vacina de hepatite B para imunizar a criança. Vai ter segunda dose, vai ter reforço. Na adolescência vem de novo. Tem que cuidar. Então, cuido com o ar que eu respiro. Não fico muito próximo. Ambientes ventilados. Lugares que batam sol. Abro janela do ônus. Abro janela da sala. Não compartilho garrafa. Cuido bem com a segurança dos meus alimentos. Em que sentido a segurança dos alimentos? Alimentos lavados, cozidos adequadamente, a mão devidamente higienizada. E os governos tomam cuidado com a qualidade da água que chega para as pessoas e o destino do esgoto que sai da casa delas. Está tudo ótimo. A gente vai diminuir muito. Quer ver só? Não tem que se preocupar. Ano passado, mais de 20 mil mortes de hepatite no país. A gente não chegou a mil de corona ainda. De hepatite foram mais de 20 mil no país. Segundo dados do site do Ministério da Saúde que eu acessei no dia 8 de abril. Desculpe, 7 de abril de manhã. Estava lá no site do Ministério da Saúde. 20.170 casos em 2019. Já pensou nisso? Então, muito cuidado. Hepatite é um vírus muito forte. Sintomas da hepatite. Vamos dar uma olhada no ciclo de vida dela. Transmissão interpessoal por alimentos. Olha tudo aquilo que eu falei. O que acontece? Descobriu cedo 80% de chance de cura. Não descobriu cedo? Aí, vai virar uma infecção crônica. Fibrose no fígado. E o fígado vai se tornar um fígado cirrótico. Vai ter cirrose. Ou podemos tornar até um câncer de fígado. E o fígado é um órgão extremamente importante. Tá bom? Então, o principal sintoma é infecção aguda no fígado. Um pouco de febre. Mudança na coloração das fezes. Também pode acontecer. Mas é tudo resposta à infecção no fígado. Tá bom? Muito cuidado com a hepatite. Previnam-se. Para fechar, vale a pena pesquisar também. Beringite, conjuntivite, adenovírus, rubéola, resfriado, varíola e ebola. Varíola que matou quase todos os indígenas nossos quando o padre Agostinho e o Manuel da Nóbrega vieram para catexar os índios. Eles vieram, colocaram as roupas neles com varíola e quase mataram todo mundo. Depois mudaram para São Paulo, vindo da Bahia, foram de novo com as mesmas roupas, porque eles queriam vestir os índios. E por desconhecimento, mataram mais centenas de milhares. A varíola, acho que, se eu não me engano, as epidemias de varíola mataram mais de 300 milhões de pessoas no planeta. Então, foi a doença mais avassaladora que já existiu. Vale a pena assistir também, lá no youtube.com.br, Buenas Ideias. O canal de um historiador chamado Eduardo Bueno, tem um vídeo que ele lançou na semana, no dia 7 de abril, chamado Brasil Doente. Muito bom, fala muita coisa a respeito de doenças. Poxa, ele é um professor de história? É, mas ele é um cara muito interessante. Vale a pena assistir o vídeo dele lá, que traz muita informação relevante. E os demais vídeos que ele tem lá, tem vídeos sobre a revolta da vacina, que é muito bom. Sobre as epidemias de bola, a morte dos presidentes, sobre a gripe espanhola. Vá lá, divirtam-se. Conteúdo de qualidade, bem melhor do que muito conteúdo disponível no youtube. Vacina é importante, mas não garante imunidade. Fiquem atentos a isso. Higiene é prevenção. Então, quando você tem uma boa higiene, gente, você está prevenido de muitas coisas. Evitar ambientes fechados e pouco ventilados. Mesmo sozinho, deixa o ambiente ventilar alguns momentos, para não saturar aquele arco. E você voltar para lá e pegar um arco saturado de coisas que você mesmo lançou ali. Hábitos saudáveis garantem boa imunidade. Durma bem, coma bem, estude. Tudo isso é saudável. Excesso de whatsapp, má alimentação e sofá, amigo, você vai ficar mal. Fazer ciência promove saúde. Ajudem a fazer ciência. Boas práticas ao nosso redor significam proteção. Eu cuidar do ambiente onde eu estou, eu estou protegendo a mim e as outras pessoas. E é claro, caminhar, se alimente bem, faça as atividades, ler, escrever, desenhar, cozinhar, limpar. Converse com quem está ao seu lado. Mantenha uma rotina e todos ficaremos bem nesse período de isolamento, para estarmos saudáveis quando acabar esse processo. Meus caros, vejo vocês na próxima aula. Obrigado por me acompanhar. Dúvidas, me procurem pelos canais que vocês acharem melhor para vocês usarem. E fiquem bem.